Bom, acontece hoje, logo mais às sete da noite, a abertura oficial do Natal do Bem, lá na Praça Cívica. Ontem à noite, a OVG fez uma live para divulgar o evento e hoje, com certeza, você pode conferir já já esse início do Natal lá na Praça Cívica. Neste ano, por causa da pandemia, o lançamento do Natal do Bem foi transmitido em uma live nas redes sociais do Sesc Goiás. O evento contou com a participação ilustre da dupla Bruno e Marrone. Durante a transmissão, o público pôde doar recursos para a OVG por meio de um QR Code disponibilizado na tela. Todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para programas sociais da instituição. Queremos agradecer a parceria da Fé Comércio e dos nossos queridos cantores Bruno e Marrone, que sempre abraçam a causa social junto a nós da OVG. O governo de Goiás acredita que com união podemos chegar muito mais longe. O projeto leva afeto e alegria às famílias goianas ao longo do mês de dezembro. Além disso, nessa edição vão ser distribuídos brinquedos para as crianças vulneráveis em todos os municípios goianos, inclusive nas comunidades quilombolas. São 20 unidades espalhadas por todo o estado que acolhem idosos, jovens, gestantes e pessoas com deficiência. Levamos benefícios como cadeira de rodas, fraldas, enxovais, leites e colchões especiais. O cantor Marrone elogiou a iniciativa. Parabéns a vocês, muito bacana mesmo. E para a gente é um privilégio também fazer parte dessa festa tão grandiosa, juntamente com todos vocês. É muito gostoso, quero agradecer o carinho e o convite, porque para nós é um poder sempre estar ajudando. É uma coisa que a gente faz e volta para a gente também. A Praça Cívica é o cartão postal do Natal do Bem e nessa época acaba virando um ponto de lazer para as famílias goianas. E aqui na Praça Cívica já está quase tudo pronto para a abertura oficial do Natal do Bem, que acontece nesta sexta-feira. Até o dia 5 de janeiro de 2021, quem passar por aqui vai poder conferir de perto a decoração natalina. Para não gerar aglomeração e garantir a proteção das famílias goianas, não teremos apresentações artísticas. Mas você e sua família poderão vir aproveitar a magia do Natal, com muitas luzes e uma decoração especial. Será um Natal diferente, mas um momento de agradecer e renovar nossas esperanças de dias melhores.